O grupo HFA de Águeda remodelou uma sala no Departamento de Eletrónica e Comunicações e Informática e colocou à disposição dos alunos da Universidade de Aveiro. Para o sucesso da parceria, contribuiu Carlos Alves, administrador da HFA, que tirou o seu curso na Universidade de Aveiro há quase 40 anos. No momento da inauguração da sala, o administrador aproveitou para agradecer o desafio e confiança que em nós depositaram para esta empreitada. Na sua opinião, está aqui uma sala interessante e dinâmica, um pouco à imagem do que é a HFA, que gosta de fazer diferente, como afirmou. A HFA, que gosta de fazer diferente, como afirmou.